E aí, como você tá? Bom, eu tô bem. Eu trouxe um vídeo ensinando a fazer, não fazer, mas ganhar muito dinheiro no Pixel Kai, um jeito muito fácil. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora pro vídeo. Bom, pra você ganhar muito dinheiro, teu carro tem que estar numa classe boa. Não sei se vocês sabem ver a classe, mas pra ver a classe, você tem que entrar na garagem. E pronto, agora que você chegou aqui na garagem, você vai fazer o que? Tá vendo que ele tem duas chavinhas, você vai apertar ali. Tá vendo que minha classificação ali em cima, o vermelhinho, é R1. Você vai ter que vir aqui na engrenagemzinha e printar essa configuração, printa. Vou dar um tempinho pra vocês printarem. Pronto, printaram? Agora vocês vão fazer o que? Vocês vão sair daqui, só que vocês tem que estar com a configuração no carro. Daí você vem aqui no drag, pra poder jogar no torneio. Você vem no torneio, começa um torneio. Daí você vai jogar contra a pessoa e vai acontecer um bug, mais ou menos. Tipo, não sei se é um bug do jogo ou alguma coisa assim. Mas o carro, ele vai parar no meio da estrada. Tipo, mais ou menos isso. Então, com isso você pode ganhar todas as partidas. Pode ganhar todas, só que você não pode queimar largada. Se o seu carro for 4x4, você não precisa queimar pneu. Como o meu olho é só a tração dianteira, eu preciso queimar o pneu. Bom, chega de falação e vamos fazer na prática mesmo. E bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e espero que você ganhe muito dinheiro. Tchau! Bom, mas pra isso funcionar, você tem que aumentar todas as marchas da primeira até a sexta. E quando largar, você vai diminuindo as marchas. Então, tá na quinta. Vem, diminui a marcha. Vem, diminui a marcha. Diminui a marcha. Vai diminuindo a marcha daí. Diminui a marcha, ó, daí ele, viu que ele parou? Ele parou e nós passamos ele. É esse jeito. E fique com o vídeo eu testando e ganhando o campeonato. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal